A reserva ovariana de 2.3 com 38 anos é uma boa reserva ovariana? Esta foi uma ótima reserva ovariana. 2.3 aos 38 anos, ela corresponde com uma reserva ovariana acima do normal. Mas posso ficar tranquila? Não. 38 anos é uma reserva ovariana ótima, vou ter muitos óvulos, isso vai me permitir ter uma facilidade maior de conseguir óvulos e embriões, mas os 38 anos existem. E eu lembro de uma paciente que tinha 42, 43 anos, que ela tinha uma reserva ovariana fantástica, tivemos, acho que fizemos dupla estimulação, tivemos dois ciclos, tivemos quase 10, 15 embriões, foi uma quantidade totalmente fora do esperado para 42 anos. Nenhum destes embriões, quando fomos fazer a biópsia deles, foi um embrião que se chama euploide. nenhum destes embriões tinha qualidade normal ou informação considerada normal para conseguir uma gravidez. Então, idade é muito mais importante do que reserva ovariana. Eu tenho uma baixa idade, menos de 35 anos, de uma reserva ovariana mínima, mas eu tenho ciclos menstruais, eu tenho boas chances de gravidez. Cuidado, não vamos deixar passar o tempo, corramos porque esses óvulos podem acamar, mas vamos correr por uma questão de reserva ovariana pequena, não porque eu tenho dificuldade. Se eu tenho uma reserva ovariana alta, mas eu tenho 37, 38, 39 anos, cuidado, eu posso ficar tranquila de continuar tentando? Não, aí não é a reserva ovariana, é a idade o que está me alterando a minha chance de gravidez. E se você leva mais de seis meses, corre atrás. Então, se você tem uma baixíssima reserva ovariana, está começando a tentar, consulta o especialista só para não perder tempo. Exame das trompas, espermograma, e saber que você está regularmente tendo relações da maneira correta, o especialista consegue. Tentamos seis meses, engravidou? Ótimo, não engravidou? Ok, vamos salvar aquela reserva que temos hoje. Mas por uma questão de tempo, não por uma questão de dificuldade.